É um pouco tarde, porque eu tô vindo da Bahia. Eu saí da Bahia hoje, 10 horas da manhã. Eu tentei antecipar nosso voo, mas era impossível. E além do mais, nós estamos de mudança. Eu moro aqui em Jacareí, e Jesus me abençoou. Eu tô indo pra um espaço maior, graças a Deus. E tá uma correria, tá grande a correria, mas Deus está trabalhando. Abra a sua Bíblia, Livro do Gênesis. Abra a sua Bíblia, Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Eu estava orando e conversando com o Senhor agora, há pouco, antes de vir pra cá. E o Espírito do Senhor Deus colocou no meu coração esse texto bíblico, e eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei quem tá no som, som do plástico. Dá só um pouquinho de retorno pra mim, só pra mim me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Senão eu vou deixar os irmãos surdos. Eu grito que só Jesus vai falar. Aleluia, se eu me ouvir, eu não vou gritar tanto. Aleluia, isso, ó. Tu é de Deus, meu filho. Deus te abençoe. No final você vai ganhar um beijo, tá? Do meu marido que tá ali fora, te esperando. Livro do Gênesis, capítulo 26. Quem encontrou de Gamay? E diz-nos assim o versículo de número 12 e 13, 14. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E ele tinha muita possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço. De maneira que os filisteus o invejavam. Olhe pra alguém e profetiza. Diga 2020, o seu milagre vai virar notícia. Vai profetizar. Diga, tu crê? Só quem crê se assente, dando glória a Deus. 2020, é o ano da plenitude. Pode-se assentar. Louvado seja Deus. Deus abençoe a irmã Valéria, né, que foi o instrumento usado pra nos fazer o convite. Deus abençoe os músicos. Deus abençoe a irmã Valéria, né, que foi o instrumento usado pra nos fazer o convite. Perito de crise é avassalador. É avassalador. Todos aqueles que têm promessa precisam ter a consciência de que a crise faz parte. Ninguém que está aqui essa noite está dizendo de passar pela crise. A crise faz parte do processo que te levará à plenitude do projeto que Deus vai fazer na sua vida. Se Isaac estivesse aqui, ele nos daria algumas lições concernentes à confiança. Nós sabemos que ele foi esperado 25 anos. E a mãe lhe deu o nome de riso. Ele não tem mais o pai nem a mãe. Agora é a vez dele de conhecer a Deus. O capítulo de número 26 começa, inicia falando que há fome na terra. Pior do que a fome que Abraão já havia enfrentado. Isso me faz entender que não é porque eu tenho promessa que eu não vou passar prova. Não é porque eu sou filha de Deus que eu não vou passar por circunstâncias desesperadoras. O sol vem pra todos, a chuva vem pra todos e a luta vem pra todos. Com uma diferença. Eu sou filha do dono do vento. Eu sou filha do dono do céu e da terra. Isaac está passando por esse processo. A terra estava assalada pela crise. Uma fome total. Uma seca. E nesse período, na encruzilhada da vida, ele precisa saber o que fazer. Ele não está sozinho. Ele tem pessoas que acreditam no seu chamado. Estão lhe seguindo. Estão lhe acompanhando. Acreditando no cumprimento do que Deus lhe falou. E agora o que fazer? Em direção, tomar pra onde eu vou. Todo mundo nesse período está fazendo a mesma coisa. O que? Buscando subterfúgio no Egito. O Egito também foi avassalado pela crise. Mas o Egito tem o Rio Nido. E quem gosta de escola dominical sabe que o Rio Nido é o Rio da Providência. que mesmo que a crise se lançar a semente, vai colher. Então todo mundo está pegando o pouco que tem e está correndo pro Egito pra salvaguar o pouco que tem para poder ter providência pra sua família. Isaac também está se preparando pra ir. Só que Isaac entende o que o Pai lhe ensinou. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem falar com Deus. Não tome nenhuma decisão sem consultar o Altíssimo. Então mesmo no desespero ele consulta a Deus, ele ora. E o Senhor lhe aparece e lhe diz, Isaac, eu ouvi a sua oração. Assim como eu fui com o seu Pai, eu serei contigo. Se tu me ouvires, se tu guardares os meus mandamentos, se tu andares comigo como eu abençoei o teu Pai, eu também te abençoei. Multiplicarei a tua semente, te darei as terras e as nações, tu serás grandes aqui. Eu creio o Senhor, crê mesmo, creio. Confia, confio. Então não vai pro Egito. Senhor, mas está todo mundo indo, mas você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Você tem promessa e quem tem promessa não faz o que todo mundo faz. Quem tem promessa não anda como todo mundo anda. Quem tem promessa vai na contramão. Você precisa confiar no que eu estou lhe dizendo. Todo mundo está indo pro Egito, mas a ordem pra você é não vai. E agora? O que fazer? É crise. Talvez você que está me ouvindo aqui está passando por crise. Crise conjugal, crise familiar, crise financeira, crise espiritual. Em alguma área da sua vida, você está em crise. E Deus te trouxe aqui essa noite pra te dizer. O segredo da tua bênção é, não vai pro Egito. Não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Não tome o rumo que todo mundo está tomando. A terra está abalada pela circunstância, mas você tem dono. A crise não para a mão do teu Deus. O céu não tem crise. O mundo está abalado. Mas você não se abala, porque tu és aquele que está guardado nele. Não vai pro Egito. O Senhor, eu vou pra onde? Vai pra terra que eu te mostrar. E aonde é? Calma. Espera. Seis meses. Seis meses ele tem que esperar. Esperar? É o que a minha geração não aguenta. Tem gente que está aqui sentindo a prova. Deus, eu vou morrer. Espera. Senhor, eu não estou aguentando. Espera. Eu estou por um fio. Espera. Eu estou ao ponto de me enlouquecer. Espera. Querido, se eu entendo que Deus me deu uma palavra, eu preciso aguardar a direção. Ainda que você não está vendo uma luz no fim do túnel, Deus está no controle da tua crise. Deus te trouxe aqui pra te dizer, até quando eu estou em silêncio, eu estou falando. E o que é que Deus está falando comigo, irmão Luciene, quando ele está em silêncio? Ele está dizendo, espera, calma, reflita, não faça nada, toma cuidado, vigia. Aqui é daiva, você está bem, que eu sou Deus. Você não é crente e bebê. Crente e bebê fica tudo isso que profeta, estou desesperado, senti alguém botar a mão na minha cabeça e corre do lado e não corre do outro. Isso é coisa de crente imaturo. Gente que se converteu ontem. Você não é mais isso. Você já mudou de nível. Você aguenta. Você espera. Você resiste. Você suporta. Não vai para a gente, espera. Vai para a terra que eu te mostrar. Seis meses aguardando na crise. O que nós vamos comer hoje? Vamos comer o que tem. E amanhã? Amanhã Deus proverá. Deus mandou nós esperar. Gente, isso aqui vai dando um filiquito, né? Quem diz o nordestino. Isso aqui vai dando uma agonia na gente. Meu Deus, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Coisa boa. Coisa boa é quando você não tem o controle. É sinal de que Deus está trabalhando no teu futuro. A gente se desespera. Meu Deus, o que vai ser amanhã? Você não confiou nele? Você não entregou o teu caminho a ele? Então fica tranquilo. Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você dá um passo e Deus bota o chão. Você dá outro e Deus coloca mais chão. Você não precisa ver para crer. Você precisa confiar. Que ainda que não está vendo, Deus está no controle. Vai para Gerar. Depois de seis meses o eterno Deus aparece. Ele fala, vai para Gerar. Para onde? Terra dos filisteus. Senhor. Se a terra está em crise, Gerar está pior ainda. Porque Gerar não apenas foi avassalado pela crise. Mas Gerar é a terra dos filisteus. E filisteu vive em contenta. Filisteu briga entre si. Por isso que em guerras políticas eles se dividiram em cinco classes. Quase se dizimaram. Porque brigavam entre si. E por que que filisteu briga tanto entre si? Por causa de terra, por causa de território. Por que que eles brigam tanto por causa de território? Porque é um querendo ser mais que o outro. É um querendo roubar o espaço do outro. É um querendo matar o outro. É um querendo pisar na cabeça do outro. Você não é filisteu. Você não sobe na vida pisando na cabeça de ninguém. Você não sobe na vida brigando e tretando com ninguém. Você não vai chegar a lugar algum querendo matar ninguém. Isso é coisa de filisteu. Olha para o teu irmão e diga. Você não é filisteu. Filisteu tem que matar para conseguir. Você tem que orar para chegar. Filisteu tem que pisar na cabeça de alguém para conquistar. Você sabe que assim não chega. Como é que eu chego pelo caminho que Deus vai te direcionar? É difícil, mas é real. É difícil, mas é o verdadeiro. É complicado, mas é esse que vai te conduzir ao sucesso. Vai para gerar, meu Deus. E gerar a terra da contenda. Vai. Mas o que eu vou fazer lá? Não contende. Vai. Quando ele chega em gerar, o texto diz. E o rei dos filisteus, Abimeleque, recebe ele. Abimeleque não é nome, é título de monaca. Abimeleque já recebe ele rindo. Está fazendo o que aqui, filho da promessa? Deus me mandou para cá. Quem? Deus. O teu Deus? O Deus do teu pai? É. Então, eu acho que ele errou. Por quê? Porque se a terra está em crise, aqui está pior. Nós que moramos aqui, estamos indo embora. Nós que residimos aqui, que somos donos dessa terra, estamos lá, abandonando ela, porque não tem mais como sobreviver aqui. Mas Deus me mandou para cá. Isaac, loucura. Eu sei. Isaac, aqui não dá nada. Eu sei. Então, por que você veio? Porque a minha benção não está na terra. A minha benção está no Deus que me fez a promessa. A minha benção não está no tempo. A minha benção está no dono do tempo. A minha benção não está embaseada ao que todo mundo está recebendo. Não importa. O que Deus me prometeu vai além da lógica. Gosta quem quiser gostar. Acredita quem quiser acreditar. Da crise que tiver que estar. O Deus que me prometeu vai além da circunstância. Levanta a mão de alguém e diga, você orou? Então, Deus vai surpreender você nessa crise. Você está confiando? Então, Deus vai honrar você nessa crise. Alguém está achando que você é doido. Você já entendeu que a tua benção está baseada nele. Alguém está zombando da tua fé. Está ridicularizando a tua vida. Mas você já entendeu que você está na direção que Deus te deu. Então, vai firme. Vai corajoso. Vai vitorioso. Vai crendo. Os filhos teus iam mudar. Mas não mudou só para ver o que vai acontecer. Você precisa entender que tem gente que vai ficar do teu lado para ver o que vai dar. Tem gente que vai ficar do teu lado só para te observar. E você está irritado com isso. Por quê? A gente se irrita com fofoqueiro, se irrita com gente que persegue, se irrita. Irmão, tudo isso faz parte da vitória. Fofoqueiro que denuncia tudo que está dando errado, que está falando tudo da sua prova, é o mesmo que vai falar tudo quanto vai dar certo. A mesma boca que está anunciando a derrota é a mesma boca que vai ter que anunciar a tua vitória. Não se incomode com ninguém. Olhe para alguém e diga, não se incomode com ninguém. Eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida em 2020. Não se incomode. Os filhos de Deus ficaram lá para olhar. O que ele veio fazer aqui? Um começa a falar com o outro. Ele veio para cá porque o Deus dele mandou. Mordou ele para cá para morrer? Eu não sei. Eu sei que ele crê. Vamos ver o que vai dar? Vamos. O que você vai fazer, Isaac? Vamos cavar os poços que papai um dia acabou. Porque quando a terra estava com fome, a terra estava em crise, papai passou por aqui, Abraão. E quando Abraão passou aqui, ele cavou e deu água. Só que quando Abraão foi embora, os poços secou. Entenda isso. Enquanto o filho da promessa está na terra, tem providência. Mas quando ele sai, a providência acaba. Ele vai cavar o poço do pai. Ele vai procurar os poços do pai. E aí ele, quando cava o primeiro poço, os filhos estão rindo, dizendo, coitado, esse poço está aí há 30 anos que não dá nada. Esse poço está aí há 30 anos que não flui nada. O que ele está fazendo ali? Ele está cavando, coitado dele. A gente que mora aqui, que vai lá quase sempre, já tentou anos cavar esse poço, não deu nada, não deu para nós. Vai dar para ele? Para a vergonha dos filhos teus e para a glória de Deus na vida de Isaac, deu a dó. Vou profetizar de novo. Não importa para quem não deu, para você vai dar. Não importa para quem não deu, para você vai dar. Olha lá quem pega, olha lá quem recebe. Eu estou profetizando mesmo. Se tem mão para receber, pega e dá glória. Sobe o que aconteceu. Os filhos teus ficaram irados. Quem é ele? A terra é nossa, ele chega aqui e dá água para ele? O que é isso? Quando Isaac vira as costas, ele joga o entulho. Os filhos teus jogaram o entulho no poço. Quando Isaac vai olhar o poço, está tudo entulhado. Quem está com Isaac, fala, Isaac, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos cavar outro? Como assim, Isaac? Vamos cavar outro. O Silvestre está lá olhando, dizendo, olha lá, está tentando de novo. Porque quem tem promessa, não para. Quem tem promessa, não aceita a frustração. Quem tem promessa, não desiste porque algo deu errado. Olha para alguém e diga, Deus está falando contigo. Deus te trouxe aqui para te dar umas palmadas santas. Não é para ficar chorando pelos cantos, não. Eu te fiz uma promessa. Você vai ser perseguido. Tem gente que vai vir atrás querendo te parar. Vai parar nada. Você está proibido em parar, diz o Senhor. Não vai parar. Vamos cavar outro. Cavou e deu de novo. Gente, eu queria ver a cara dos filisteus. Porque filisteus está lá, a terra é deles e para eles não dá. Aí vem um forasteiro. Na terra deles, ele cava, dá água. Eles entulham. Ele vai cavar outro e dá água de novo. E ajuda a profetizar para alguém. Se tiver coragem de cavar outro, vai dar mais água do que o primeiro. Eu estou profetizando. Se tiver coragem, perseverar. Deus vai surpreender você, tua casa, tua família. Isso aqui é para crente pentecostal. Cadê? Cadê os crentes que acreditam no sobrenatural de Deus? Se tem dois, é só a primeira. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Quem pega, quem recebe? Abre a boca. Vou esperar você adorar. Cavou, deu água. Filisteu não se aguenta de inveja. Porque Filisteu é assim. Ele não tem coragem de pagar preço. Mas ele tem a covardia de entulhar. O poço de quem teve coragem de cavar. Filisteu não quer vir para a oração, orar. Mas fica com inveja de quem está recebendo a bênção. Filisteu não quer vir para a escola dominical e estudar a Bíblia. Mas está com ódio de quem Deus está dando sabedoria para pregar. Filisteu está com o cotovelo doendo. Olha para alguém e diga, vai cair a arquibancada do Filisteu. Diga aí, diga, vai cair. Não adianta ficar com inveja. É só ter a coragem de pagar o preço que Isaac paga. É só ter a coragem de vir para a vigília, para a madrugada. E jogaram em túlio de novo, gente. Pela segunda vez. Jogaram em túlio. Quando Isaac vai olhar, o poço está entulhado de novo. Aí quem está com Isaac, fala assim, Isaac. A gente é crente, mas não é bobo, não. A gente é crente, mas não é tapete do diabo, não. A gente está aqui pagando o preço. Chorando. Conseguimos. Aí vem os filisteus, invejou. A gente joga em túlio. Nós vamos ficar quietos, Isaac. Vamos lá para resolver. Vamos lá para brigar. Vamos pegar a espada e vamos arrancar a cabeça. Isaac diz. O que nós vamos fazer, Isaac? Vamos cavar outro. Vamos cavar outro. Se Isaac estivesse aqui, sabe o que ele queria dizer para nós? Quem tem promessa não perde tempo com entulhador. Quem tem promessa não perde tempo com bate-boca. Quem tem promessa não perde tempo com o disco, com fofoca, com panela. Pelo amor de Deus, você tem promessa. Que bacharia é essa de ficar lá no Facebook brigando? Larga esse negócio. Chuta esse demônio. Você tem promessa. Você não vai discutir com o entulhador de poço. Deixa eles. Vai perder tempo? Nada. Isaac está entendendo que isso aí é o diabo que ele vai fazer perder tempo. E o que tem de crente nesse século que tem promessa e está perdendo tempo? Olha para alguém e diga. Neto não, né crente? Fala aí para ele. Vou lá para falar. Fala o quê? Vou lá para resolver. Resolver o quê? Vou lá para me justificar. Justificar para quê? Você não tem que provar nada para ninguém, rapaz. Você tem que andar com Deus. Você tem que fazer para Deus. Honra a Deus. Glorifica a Deus. E deixa os entulhador que uma hora eles vão se frustrar. O que nós vamos fazer, Isaac? Vamos cavar outro. Acabou. Deu água de novo. Cada poço desse ele deu um nome. Mas a mensagem não é essa. Eu só quero que você entenda que Isaac não perdeu tempo com quem queria a briga com ele. Isaac não desceu no território da rincha, do confronto. O que o diabo quer? Quer fazer a gente perder tempo. E é por isso que ele fica confrontando. Confrontando aqui, você confronta de lá e fica nesse pé de tempo. E aí não ganha alma, não reinveste no reino. Não tem dom, não granjeia, não cresce, não acontece nada. Este ano a tua vida ficou parada por causa de confronto. Mas o ano que vem, Deus não aceita isso para você mais. O ano que vem é ano de crescimento, é ano de novidade. É ano de tudo de Deus na sua vida. Você não pode aceitar menos do que tudo que Deus tem para você. Cavou de novo, deu água de novo. E aí, Filisteu entulhou de novo. Três vezes. Tem gente que se entulhar o primeiro, já vai para a espada. Se entulhar o segundo, já perde a carteirinha. Já entrega. Pastor, eu não quero mais ser crente. Por quê? Porque agora eu vou resolver com a minha mão. Pastor, eu estou entregando o meu cargo. Por quê? Porque eu vou lá para... O que é isso, rapaz? O que é isso? O que Deus te prometeu é grande. Você acha que o diabo vai ficar na rede? Ele vai investir pesado para fazer você parar. E passa em você. Ele usa quem dá brecha. E tem gente do teu lado que está dando brecha para ele. Mas você não vai parar. Diga para alguém. Diga, vai parar não. Levanta a mão de alguém. Diga, Deus está te dando força agora. Você não vai parar. Deus te trouxe aqui para te amar. Para te habilitar. Para te dar coragem. Para te dar ousadia. Você não vai parar. Não vai. Quando eu li isso aqui, pastor. Eu fiquei falando assim. Jesus, como pode uma coisa dessa? Não foi o Senhor que chamou ele. Não foi o Senhor que fez promessa para ele. A gente começa a ler o texto. E começa a dar uma indignação na gente. Começa a dizer, meu Deus. Mas como pode? Eu comecei a dizer para Deus, pastor Israel. Como que o Senhor permitiu isso com Isaac, meu Deus? Rapaz, está apostando luta. É filho da promessa. O Senhor chamou ele. O Senhor prometeu para ele. E o Senhor permite os filhos teus fazerem isso na vida dele. O Espírito Santo me disse. É necessário. Por que é necessário? Não entendi. É simples, Luciene. Isaac entendeu. Por isso que ele não brigou. Isaac entendeu. Que eu não tinha aquilo para ele. Quando as coisas começam a dar muito errado em um ângulo. É Deus dizendo para você. Olha para outro ângulo. Vou falar de novo. Uma coisa é perseverar. Outra coisa é teimar. Tem gente que está dando errado e está teimando. E Deus está dizendo. Estou falando contigo. Não é isso que eu tenho para você. Dá meia volta. Muda a rota. Dá outro jeito. Muda a direção. Aumenta a visão. Para de insistir. O que eu tenho para você não é isso. Acorda. Desperta. Abre teus olhos. Eu tenho outra coisa para você. Isaac. Isaac entendeu. Então Isaac parou de cavar. Por quê? Porque ele entendeu que o que Deus tinha para ele não era isso. E por que o que o Senhor Deus tinha para ele não era isso. Porque se ele tivesse poços de água. O máximo que ele seria era transportador de água. Isso aqui ia fazer ele ficar parado. E a promessa é. Eu te darei as nações. Te darei os povos. O que Deus está dizendo é. Eu não quero ver você parado. Eu quero você em movimento. O que vai te parar. Deus não vai deixar. Agora o que vai fazer você andar. E fazer você crescer. É de Deus para a sua vida. Me ajuda aí. Chacoalha esse irmão. Diga. Acorda Cristo. Deus está falando contigo. Nada do que você perdeu. Foi por acaso. Foi Deus dizendo que eu tenho contigo. É maior. É maior. É maior. É maior. O que eu faço, meu Deus? Porque tem gente triste e deprimida. Porque o sonho não deu certo. Porque o projeto não deu certo. O projeto de Deus para nós é maior, igreja. E quando o nosso sonho não está em ligação com o sonho de Deus. Deus frustra nossos sonhos. Deus frustra nossas metas. Deus faz com que não aconteça o que nós projetamos. Não é para você ficar com depressão em casa querendo morrer. Tomando cardenal. Não. É para você entender. Deus não tem isso para mim. Porque o mais importante não é o meu sonho. É o sonho dele na minha vida. A minha geração anda muito frustrada na igreja. Por quê? Porque o sonho dele não deu certo. Porque o projeto dele não foi concluso. A minha geração anda infeliz na casa de Deus. Irmão, não consegui. Deu errado. Você não sabe o que eu estou passando. Eu lutei. Eu investi. Eu chorei. Eu estudei. Eu fiz tudo para conseguir. E eu não consegui. A gente não entendeu. Que servir a Deus não é por resultado. Por que nós estamos na casa de Deus? Por que nós servimos a Deus? Nós perdemos o foco igreja. Muitos de nós vêm para a igreja para receber apenas. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja dizendo. Hoje eu vou lá para ouvir Deus falar. Hoje eu vou lá para receber. Hoje eu vou lá para tomar posse. Hoje eu vou lá para que Deus vai usar o profeta. Hoje eu vou lá para quem vai ver que revela a identidade. Hoje eu vou lá para que vai ter gente diferente. E quem vive assim, vive atrás de resultado. E quem vive atrás de resultado vai se frustrar. Porque nós não estamos aqui pelo que Deus vai dar. Nós estamos aqui por quem Ele é. E quem está aqui pelo que Deus é, não importa o resultado. Por isso que Moisés disse para Deus. Senhor, se a Tua presença não for comigo, eu não irei. Eu não quero ir. Deus falou, Moisés, é terra prometida. O que é a terra prometida? Se a Tua presença não estiver comigo. Moisés, mas eu vou mandar anjo. Mas o que é anjo se a Tua presença não for comigo? Moisés, mas eu vou mandar comida no caminho. Eu não quero comida. Eu quero a Tua presença. Se eu tenho Deus na minha caminhada, eu estou lá preocupado com o resultado. Se Deus está presente na minha vida, eu não quero saber onde vai dar. Eu estou dizendo que guia-me, Senhor, para onde o Senhor quiser que eu vá. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para a frente, se é para trás, se é para cima, se é para baixo. Eu só quero a Tua presença. Você está chorando porque o ano está acabando e eu não consegui minha vitória. Porque o ímpio do lado da minha casa já comprou carro e eu continuo a culpar o réu. Porque aquele que não serve a Deus já arrumou a casa, já chegou caminhão de móveis novos e eu continuo com os móveis velhos. Porque alguém já contou a vitória e eu não recebi nada esse ano para falar. Deus está dizendo porque você não entendeu. A direção não é Tua, é a minha. Enquanto você não entrar no centro da minha vontade, nada acontece. Mas quando você entrar no centro da minha vontade, não tem pano preto que te esconda. Não tem fofoca que te mata. Não tem calúnia que te destrua. Pega na mão de alguém e diga o centro da vontade dele é mais importante. Esse ano ainda Deus vai te atrair para o centro da vontade dele. Se prepara para a faxina de Jesus na sua vida. Se prepara para a limpeza de Jeová na Tua história. O que está te atrapalhando, Deus já deu ordem. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Eu estou sentindo a presença dele. Eu vou deixar você adorar. Deu tudo errado os poços que eu cavei, Senhor. O que eu faço? O que você tem na mão, Isaac? Eu tenho umas mentes que eu ia jogar lá no Rio Miro. Mas o sol falou para mim não ir para lá. Você crê que eu sou contigo? Creio. Você crê que fui eu que te trouxe para cá? Creio. Mas essa forma de você crer é com confiança. Porque uma coisa é você falar, eu creio. Outra coisa é você falar, eu creio com confiança. Porque crer é assim. Se eu puder simplificar para você, eu diria. Gente, acabei de tirar minha carta. É um exemplo. Acabei de tirar minha carta. Estou com um carro ali. Eu creio. Crê? Vamos dar uma volta? Não. É assim. É. Nova. Acabou de tirar. Assim. Não, né? Com Deus não funciona assim. Com Deus é. Eu creio e estou dentro. É tudo ou é nada. Olha para o teu irmão e diga. Não dá para ficar no meio do caminho, não. É para assumir essa responsabilidade. Eu confio. Bota uma venda nos olhos e deixa Deus te guiar. Eu não sei aonde vai dar. Mas eu estou indo. Me leva, Jeová. Me leva, Jesus. Me leva, Espírito Santo. Você crê com confiança, Isaac? Creio com confiança. O que você ia fazer com essa semente? Eu ia semear. Você ia? Não. Você vai. Então eu posso ir puni-lo? Não. Você vai semear aí. Aí aonde você está. A gente não entendeu, né? A gente quer semear onde está todo mundo semeando. Deus está dizendo, semeia na terra que você está. É seca, semeia. Não dá nada. Lança ela. Você não crê, Isaac? Creio. Confia, confia. Então lança. Imagina Isaac saindo da tinta, correndo lá no meio da terra seca, fazendo um buraquinho. E jogando a semente. Os filhos de Deus estão dizendo, e agora endoidou de vez. Porque crente que anda com Deus não bate bem na cabeça. O que ele está fazendo? Eu não sei. Eu sei que ele está cavando lá e está enfiando alguma coisa na terra. Está fazendo o que, Isaac? Eu estou jogando semente. O que? Estou plantando. Rapaz, tu está mal, hein? Essa crise está acabando contigo. Tu está semeando em uma terra que não dá nada. Não precisa ser formado em agronomia para saber que para poder germinar uma semente, tem que ter água, gente. Tem que ter orvalho. A terra tem que ser arada. O que é que dá em uma sequidão de três anos? Espíero. Espíero. Só que Isaac já entendeu. O que muitos de nós não entendemos ainda. Não é o lugar. É o Deus que me mandou para cá. Pega na mão desse crente aí e diga, amplia a tua visão hoje. Deus está ampliando a tua visão. Não é a sequidão. Sou eu. É em mim que está a tua vitória. Eu sou a fonte da tua bênção, diz o Senhor. Eu estou me arrepiando. Remai, radóquia, somniaia. 2020 é o ano da plenitude. Olha Deus te dando a sabedoria para fazer o que você tem que fazer. Olha Deus te dando a estratégia para você tomar a direção que você tem que tomar. Olha aí. Olha Deus te capacitando para fazer uma coisa nova. Olha aí Deus te dando uma fé que gera expectativa. Recebe. Filisteu está rindo de Isaac. O que tem de gente zumbando de você não é brincadeira. Tem gente que está aqui me disse o Espírito Santo. Está sendo zombado em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Tudo quanto é lá você está sendo ridicularizado. Isaac estava passando por isso. Todo dia os filisteus diziam, Isaac, e aí? No chuveiro, hein? Ó, seca. Isaac, a terra continua seca. Isaac não tem orvalho de madrugada. Mas o texto que nós temos diz, Isaac semeou naquela mesma terra e naquele mesmo ano, colheu cem meses mais. Como? A pergunta é, como? Quem está dormindo, diga amém. Quem está acordado, diga aleluia, glória a Deus. Eu gosto de pegar os crentes. Eu gosto de mensagem inteligente. O culto é racional. Deus quer que você pense. Escute. Como é que Isaac colheu naquela terra ruim, seca, diante de tudo isso, naquele mesmo ano, cem meses mais? Eu fui tentar entender isso e fui vasculhar os eruditos da Bíblia. Doutor, Rússia, o nome do chão, para ele dar uma explicação, David de um barge da outra, Renan de Adolfo, cada um vai dando uma direção e você percebe que tudo isso é especulação. Eu comecei a dizer, Senhor, esses homens estão eruditos. Estão cada um andando numa linha. Eu não consegui entender isso aqui. E o Espírito Santo me disse, o que eu vou te falar agora, quem me disse foi o Espírito Santo. O Espírito Santo me disse, os filisteus esperavam chuva. Chuva é natural. É algo da natureza. Quem está rindo de você, está esperando a natureza, gente. Só que o que Deus vai fazer na vida de quem tem fé, não é natural. É sobrenatural. A honra de Deus na sua vida, a plenitude de Deus na sua vida em 2020, vai ser tão grande, que Deus não vai mandar chuva. Deus vai vir debaixo da terra, vai criar um lençol de água e todo dia Deus vai regar a semente. Eu estou profetizando. Eu não vim fazer turismo em São José. Eu vim para ser boca de Deus. Hoje na Assembleia de Deus, Ministério Vale do Paraíba. Deus está dizendo, o que eu vou fazer na tua vida vai surpreender você e até quem está rindo da tua cara. O que eu vou fazer na tua vida vai abalar a estrutura da casa toda. Que chuva não, meu irmão. O que Deus vai fazer na tua vida é o que nunca ninguém viu. Você está dizendo, Deus está demorando. Não está demorando. Deus está caprichando. Te vá da terra. Todo dia estão rindo e Deus está molhando as sementes. Pela fé, faz assim comigo, deixa aí. Fala para o teu irmão, diga, deixa aí. O ditado do mundo não diz assim, quem ri por último, ri melhor. O de Deus para você é quem ri por último, ri para sempre. O sorriso que Deus vai colocar nos seus lábios não vai ter fim mais. Você vai rir tanto. Olha Deus colocando um cântico nos seus lábios. Se prepara para a festa. Se prepara para cantar. Se prepara. Arrepiada. Deus está aqui. Todo dia Deus negava a semente de Isaac. De repente aparece uma folhinha na terra. E os filhos estão... O que é isso? É de Isaac. Às vezes não entulhou três vezes. Os poços entulhou. Vamos lá, arrancar, vamos. Arrancar a folhinha. Pode tocar no que está em cima. Mas ninguém tem controle do que está embaixo. Criou raízes. Remiandorai. Os crentes espirituais já tomaram posse. Olha aí, 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 olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pega mesmo, recebe mesmo, adora mesmo. Eu vou deixar você levantar a tua mão para adorar, vai. Recebe aí da parte do teu Deus. O diabo pode tocar do que está em cima, mas ninguém tem nada do que tocar do que está embaixo, porque não tem controle. O que está embaixo está guardado, está protegido, está vedado. Ninguém toca. Virou raízes. Quem é que vai tocar, gente? Quem é que vai tocar nas raízes? Não dá. Aí. Deus começou a abençoar a vida de Isaac. Porque uma palavra que sai da boca de Deus. Está pedindo tanto para Deus, Senhor faz isso, mas não precisa de tudo não, só precisa de uma palavra. Olha lá para alguém, só uma, diga, só uma. Uma palavra. Porque a palavra de Deus gera, a palavra de Deus cria, a palavra de Deus traz a existência. Eu não sei o que está parado na tua vida, mas a palavra de Deus já foi liberada. Chacoalhe esse crente e diga, se prepara para a resposta. A resposta de Deus não vem em palavras, vem com a solução. Estou profetizando, Deus vai trazer a resposta com a solução para a tua vida, para a tua casa. Olha lá quem está recebendo, isso aqui é para quem crê, se não crê, fica quieto. Mas se crê. E cresceu o varão. Ia crescendo. Escuta isso aqui. Ele não cresceu. Ele não prosperou. Ele ia crescendo. E ia prosperando. Sabe o que significa isso aqui? Que ele se tornou intocável O que Deus deu para Isaac gerou respeito Deus não apenas honrou Isaac Mas botou respeito em Isaac O que Deus vai fazer na tua vida Vai deixar até as pessoas com medo de falar do teu nome Vão pensar duas vezes antes de tocar em você Depois da honra de Deus na sua vida O que Deus vai fazer é me dar Andorai, que a Madonna aceita Eu estou profetizando Isso aqui é para quem toma posse Deus está dizendo Vou gerar uma honra tão grande Que vai trazer um peso de respeito na sua vida E aí Isa? Está crescendo hein? Está prosperando? Ninguém sabe né? Como você cavou Como você chorou Olhar para você bonitinha Sentadinha aí né? É fácil Ó Deus sabe a sua trajetória Isaac ficou riquíssimo Ninguém aqui está falando de teologia da prosperidade Nós estamos falando que quem anda com Deus Deus faz o que quer Se Deus quiser te prosperar E daí? Se Deus quiser te enriquecer E daí? Você tem que estar preparado Vamos falar que você roubou Que você usurpou Vamos falar um monte de coisa E daí? Olha para o teu irmão e diga E daí? Se Deus quiser levantar a tua cabeça E daí? Estou profetizando 2020 Deus vai te honrar Se Jesus não voltar Você vai ser o mais abençoado Da sua casa Da sua família Pega mesmo Recebe mesmo Enquanto Jesus não voltar O seu milagre vai virar Notícia Ele tinha muita gente ao seu serviço Um homem que entrou sem nada Na crise Agora tem muita ovelha Possessões Possessões quer dizer incontáveis Precisa de 5 a 10 pessoas Para sair contando De dia a noite O que ele tem Ele tinha muita gente ao seu serviço Ele não tinha ninguém Minha dulça que estava com ele Estava duvidando E querendo arrumar briga Por causa do poço Que foi entulhado Agora o que ele não falta Na vida dele é gente O que não falta Na vida dele é serviçal O que não falta Na vida dele é gente Querendo servir ele Você tem que estar preparado Porque a honra de Deus Na sua vida Vai trazer dois tipos de gente Gente que vai te bajular E gente que vai te odiar Gente que vai te bajular E gente que vai te perseguir E daí? O lugar que Deus vai te colocar Vai ser tão alto Que não adianta Pode fazer o que quiser Não vai conseguir Te tocar Não vai conseguir Te atingir Levanta a mão de alguém Diga Se prepara Para a plenitude De 2020 Se prepara Para a plenitude De 2020 O ano da plenitude Está chegando Quem pega Quem pega Quem pega 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 Toma força O que eu preciso fazer Para viver o que Isaac viveu Porque o Deus dele é o meu Toda vez que você lê A história de um personagem Bíblico Que andou com Deus E viveu uma história dessa Tem que dizer Senhor e eu O Senhor é o Deus De ontem De hoje E será eternamente Esse Deus É o meu Deus A pergunta é O que eu tenho que fazer Para viver o que Isaac viveu Três coisas Olha para alguém Diga Três coisas Primeiro Ser verdadeiro adorador Não é adoração Adoração é o que o adorador produz Jesus Jesus disse O Pai procura Verdadeiro adorador Porque verdadeiro adorador Não é o que eu faço É o que eu sou Deus não quer roupa de crente Cabelo de crente Bíblia de crente Carteirinha de crente Falar como crente Deus quer vida de crente Eu tenho que ser legítimo Olha para alguém e diga Legitimidade Deus quer que eu seja legítimo E quem é verdadeiro adorador Agrada a Deus E depois os homens A motivação maior É para Deus Não é para homens Homem é consequência Honrar os homens É louvável Mas honrar a Deus Acima de tudo É mandamento Segundo O que eu preciso ser O que eu preciso fazer Para viver o que Isaac viveu Não posso descer No território da bacharia Você tem que segurar A tua onda Você tem que ter Domínio próprio Equilíbrio Muitas vezes A gente tem promessa Mas não sai do lugar Por causa que a gente Não muda de conduta A gente é barraqueiro Briguento Tira satisfação Não quer ser submisso Não aceita ser Pastoreado Afinal de contas Na rua tem 50 igrejas Se me perseguir aqui Eu vou para lá Se o pastor pegar no meu pé Lá vou para lá Aí fica nessa Pulando de igreja De igreja Não tem raiz Não cresce Bota a culpa em Deus Deus está dizendo Para alguém aqui Você pediu resposta Eu estou falando contigo Você falou Senhor Por que a minha vida Não muda E Deus está dizendo Porque você Não tem domínio próprio Você não se segura Você é briguenta Mulher macho Ai Jesus Não fala isso As irmãs Vai me pegar Jesus Não é É umas irmãs Briguenta Gente Que a gente não aguenta Só tomei conta De 5 igrejas Irmã Quase que eu enfadei Pelo amor de Deus As irmãs Calma É só por causa De uma blusa Eu odeio essa blusa Eu disse Irmã Em nome de Jesus Nós vamos pro céu Eu ficava impressionado Como a gente briga Por causa de coisa pequena A gente tem que mudar Olha pra alguém Diga Deus está falando Fala aí Tem que mudar A gente tem que mudar A gente tem que se permitir Ser moldado Pelo Espírito de Deus E sabe quem O Espírito de Deus Vai usar Nossos líderes Mas a minha geração Não quer liderança Não Quando eu desobedeci Meu pastor Três vezes Na terceira Ele me bateu De vassoura Não faz isso não Pastor Pelo amor de Deus Que hoje dá processo Você sabe E eu fiquei chorando Dizendo Deus Ele me desrespeitou Nunca mais Eu vou pra essa igreja E o Espírito Santo Me disse Você mereceu Eu pensei Que Jesus Ia falar pra mim A seguinte coisa Estou do teu lado Minha filha Vou matar ele Você nunca teve Pai Luciene Você nunca teve Limite na vida Você nunca soube O que era obedecer Eu coloquei alguém Na tua vida Pra te ensinar Obedece ele Que você vai longe Depois das cabadas De vassoura Que ele me deu Mesmo chorando Murmurando Reclamando Eu fui pro culto Na igreja Com três mil pessoas Ele com a visão de águia Me viu lá no final E falou Luciene Vem cá Já fui tremendo Falei Agora ele vai me bater De marreta Cheguei na frente Do púlpito O que foi pastor? Ele falou Pega o microfone Aí você vai louvar E eu fiquei louvado E peguei o microfone E fui cantar Quando eu terminei De cantar Um louvor A igreja tomada Da glória Ele pegou o microfone Seguiu no meu braço E falou Vocês estão vendo Essa moça aqui? Olha bem pra ela Porque vocês Só vão conseguir Ver ela agora Por rede social Porque a vida dela Nunca mais vai ser a mesma Deus vai levar ela Para os quatro cantos Da nação Essa menina Vai crescer Vai crescer Eu não entendi nada Tem gente que não está entendendo Por que o pastor Só pega no meu pé E por que Deus Quer te ensinar A ser crente de verdade Por que a liderança Só fala comigo A gente reclama demais A gente fica Projetando a nossa vida A vida das pessoas Mas por que fulano Vai E eu não posso fazer Por que fulano Ninguém pega no pé dele E o meu Deus Quer pegar Por que Deus Não fala com fulano Faz tempo Que fulano está longe Você está na reta Você está no alvo Você está no caminho Deixa Deus te moldar Deixa Deus te hidratar Se você quer viver O que Isaac viveu Você precisa ter Fruto do Espírito Se você alega Ela está sendo O que eu preciso ter Para viver O que Isaac viveu Oh Deus Para viver o que Isaac viveu Eu preciso ser Uma pessoa desprendida Nós somos muito presos A coisas Muito presos A gente é muito preso A coisas dessa vida E Paulo disse Aquele que milita Como soldado Não se embaraça Com coisa alguma Dessa vida Quem ama o dinheiro Vai morrer por causa dele Porque briga por causa dele O dinheiro é um ótimo servo Mas é um péssimo senhor Quando você briga muito Por causa de algo Você acaba cometendo Coisas loucas Por causa disso Uma mãe Arrancou a mão Das duas crianças Porque ela acabou De comprar um sofá Com cinco mil reais Que ela pagou no sofá Branco Do jeito que ela queria E as criancinhas Pegaram uma caneta E saíram pintando O sofá todo Quando ela viu Ela pegou O tamanco Bateu na mão Das duas crianças E tiveram que amputar A mão das crianças Nós temos que ser Desprendidos Eu sei que tem coisas Que a gente chorou Muito pra ter Mas a gente não pode Colocar o coração Em nada nessa terra Porque quanto mais Você põe o coração Mais você fica Refém disso Jesus diz Aonde estiver o seu coração Ali estará o seu tesouro Aonde é que está O nosso coração Igreja O meu coração Tem que estar No Senhor Por quê? Porque Ele é a fonte Da minha benção Não importa o que eu perdi Deus sempre tem mais Pra me dar Levanta a mão de alguém E diga Se desprenda Se desprenda Se desprenda Se desprenda Tem marido Que é muito Pegado no carro Tem homem Que alisa O carro demais Mas não dá Um carinho Na mulher Tem homem Que alisa O carro demais Mas não tem Coragem De dar um beijo Na mulher Leva o carro Pra lavar Três vezes Por semana E quando a criança Vai entrar Ele bota Um monte de tapete De cu Olha meu Deus do céu Ele forra o carro Todo por dentro E ainda reclama Não come nada Aqui dentro Não ama mais O filho Do que o carro Não ama mais A mulher Do que o carro E tem mulher Que ama mais A casa Do que o marido O marido Pode fritar um ovo Sujar o fogão Que ela quer bater Nere Com a frigideira Irmão O negócio Tá tudo invertido A gente tá amando Mais coisas Do que pessoas A gente tá tão Apegado a coisas Que a gente Pra conversar Com alguém Que a gente ama A gente chama No whatsapp Porque os nossos amigos São das redes sociais Mas em casa A gente não senta Mais a mesa Pra almoçar E jantar Em família Em casa A gente não tem Mais diálogo Quando senta Cada um Tá na sua Rede social Não conversa mais Quando você Faz comida Chama o filho Pelo whatsapp A comida Tá pronta Chama o marido Pelo whatsapp A comida Tá pronta E Deus te trouxe Aqui pra te dizer Eu sou o Deus Do Isaac E sou o mesmo Deus Mas preciso Que você Bota a casa Em ódio Preciso Que você Arruma a casa Olha pra alguém Diga Arruma a casa Que Deus vai entrar Arruma a casa Que Deus vai descer Arruma a casa Eu tô sentindo A presença De Jesus Aqui Quem tá entendendo Diga glória É tudo que a gente Precisa gente A gente precisa fazer isso Contar as coisas Em ordem Da nossa vida Você tem que fazer Uma autoanálise Todo dia Na hora de dormir Foi isso que Paulo Disse aos colossenses Igreja Quando você for dormir Pensa Como foi seu dia Aonde você pecou Qual fofoca Que você fez De quem você falou Qual foi a malícia A hipocrisia Você tem que Se autoanalisar Mas a gente Quer tirar o cisco Do olho do irmão E o argueiro do nosso Deus está falando Comigo e com você Aqui 2020 É o ano Da plenitude Você tá preparado Jesus manda dizer Que ele está te dando Dias antes de acabar O ano Pra fazer essas coisas Porque quando virar O ano A tua história Não será mais a mesma A bênção Não vai ser liberada Já foi Deus não vai falar Deus já falou Deus não vai fazer Deus já fez Agora tá dependendo Da gente Levanta a mão De alguém Diga o negócio Agora é contigo Faz o que Deus Tá falando Que a vitória Tá chegando Bota a casa em ordem Que o milagre Vai entrar Porta dentro dela Se prepara Pra viver A virada Da tua vida A gente não pode Vim pro culto Pra receber Receber a consequência Do que eu dou Eu tenho que vir pro culto Pra oferecer O que? O meu melhor A Deus A Bíblia diz Em 2 Cronicas Capítulo 5 Que o fogo E a glória São a aprovação De Deus Se você vem pro culto Não derramou uma lágrima Não sentiu um arrepio Não sentiu queimar Seu coração Deus não recebeu Seu culto É por isso que tem gente Que sai do culto Eu não gostei da palavra Eu não sei Não senti nada Por quê? Porque não faz o culto Do jeito que tem que ser Ele fica aqui dizendo Deus cheguei aí Cadê minha vitória Cadê o vaso Cadê o profeta Cadê a palavra Não Eu não vim pra receber Receber é consequência Eu vim pra dar O culto não é pra mim O culto é pra ele Eu vim pro oferecer Meu melhor Quem vem pra dar culto aí Deixa eu ver Quem vem pra dar culto aí Quem entende isso Dá o melhor Quem entende isso Oferece o melhor Irmão não importa Quem tá pregando A gente vai pra fora do país As igrejas lá Com 15 pessoas É congresso Tá lotada E os irmãos Faz festa Feliz da vida Aquela alegria É tamanha E glória a Deus Aleluia a Deus Desceu operou Você vê as irmãs Glória, glória, glória Aleluia Louvado seja Deus E você fala Meu Deus do céu Eu acho que eu tô morta Coisa linda Meu Deus Porque descobriu Que o culto É individual Olha pra alguém E diga Se você soubesse Que hoje é o último culto Como você faria Seu culto Fica de pé Aleluia Eu quero orar por você Por você que quer mais de Deus Jesus me disse Eu quero batizar com o Espírito Santo Eu quero encher meus olhos Quem que tá aqui Que não é batizada Com o Espírito Santo Quem que tá aqui Que não é batizada Com o Espírito Santo Você que não é E deseja ser Sai do teu lugar E vem aqui agora Que nós vamos orar O Deus que batiza Com o Espírito Santo Tá aqui A primeira tá aqui Cadê? Quem que quer Quem quer ser batizada Com o Espírito Santo Vem correndo É agora Quem quer receber poder de Deus Vem que é agora É agora Você não vem na igreja Você não vem na igreja Pra passear Aqui não é praça Você não vem pra arrumar namorada Aqui não é shopping Você vem no encontro profundo Com o Deus Se você não é batizada Com o Espírito Santo E deseja Sai do teu lugar Vem aqui na frente Que nós vamos orar O Deus que batiza Com o Espírito Santo Tá aqui Eu vou orar E os meninos Vai cantar E os meninos E os meninos の O O Os